O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, anunciou em coletiva na manhã desta terça-feira o encaminhamento dos projetos de lei que regulam o abono salarial de R$ 1.000 para funcionários efetivos do quadro da Prefeitura, assim como lei que permite reajuste de 20% para cargos comissionados para aprovação na Câmara de Vereadores. De acordo com o prefeito, há 10 anos não há reajuste para estes trabalhadores e se comparar com as mesmas funções no Estado, o valor salarial está defasado. Ele diz que essa é uma forma de reconhecer o mérito de quem tem contribuído para uma maior economia e administração dos recursos da Prefeitura. Esses trabalhadores, todos da Prefeitura, todos se dedicaram para a gente fazer valer aquilo que eu falo o tempo todo. Vamos cuidar bem do dinheiro público, disciplina para gastar bem o dinheiro público. E todos ajudaram, desde a pessoa que limpa o chão, que eu volto a insistir, que de repente economiza ali, desde a pessoa que cuida da parte do combustível, por exemplo, não deixa desviar combustível. Aquele que trabalha mesmo, fica de olho no outro colega, vamos trabalhar, gente, para poder não ter que botar mais gente aqui. Ou seja, todo mundo ajudou na economia. Por isso a Prefeitura tem hoje mais de R$ 430 milhões na conta. Não parou a limpeza da cidade, não parou, está para os buracos. Colocamos R$ 60 milhões na água para a gente não ter problema com a água esse ano no Saeb. E assim foi. Então, é uma forma de dizer a essas pessoas que trabalham lá na ponta, obrigado. Está aqui um prêmio pelo seu trabalho. Sendo aprovado, o reajuste salarial para cargos comissionados passa a vigorar a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Jonathan Santiago, secretário de Gestão Administrativa, esclarece que o abono é direcionado para servidores efetivos da administração direta e indireta, bem como temporários que possuem vínculo direto com o município. Ele explica ainda o motivo de terceirizados estarem impedidos de receber o abono. Os terceirizados, embora trabalhem, prestem seu mistério no município, mas eles são contratados por empresas a qual esta empresa mantém um vínculo com o município. Então, juridicamente, nós não podemos conceder este abono, este valor que é recurso próprio do município, para pessoas que não fazem parte do quadro ou não prestam serviço diretamente para o município. Nós temos um impedimento legal. Legenda Adriana Zanotto